Olá, eu sou o Hétor e esse é o seu canal. O cometa Atras provocou alvoroço no Hemisfério Norte. Só no Hemisfério Norte, aqui no Hemisfério Sul, nós não íamos ver mesmo. E parece que o cometa está sendo destruído pelo Sol, conforme as últimas imagens feitas. Então, já que esse cometa não está nem aí para nós, a nuvem de Órtico resolveu enviar outro cometa para nós, observar os céus. Esse parece ser mais simpático. É o cometa Swan, ou C-2020 F8, descoberto pelo astrônomo M. Matiatsu. Matiatsu observou o cometa através da câmera Swan, que fica no Observatório Espacial Soho. O cometa Swan promete uma incrível magnitude 3, conforme a escala de magnitude do astrônomo colecionador de cometas Seishi Yoshida. Seishi gosta de estudar cometas e, graças a pessoas como ele, podemos ter mais informações sobre esses misteriosos objetos que, de repente, aparecem para nós ficar com vontade de ver. E haja vontade. Cometa de magnitude 3 é um pouco difícil de ser visto na cidade. Longe da iluminação da cidade, é o lugar ideal para caçar esse cometa. Os objetos orbitais desse cometa ainda não são bem conhecidos, então não podemos falar sobre o período desse cometa, por enquanto. O cometa Swan está a 1.18 unidades astronômicas da Terra e está se aproximando. No dia 24 de abril, ele já vai estar a menos de uma unidade astronômica, 0,97 para ser mais preciso, e ainda consegue se aproximar mais. Em maio, sua magnitude começa a ficar interessante e propenso a ser visível a olho nu. No dia 1 de maio, dia do trabalho, o cometa estará 0,76 unidades astronômicas da Terra. E não desiste, quer ficar mais perto? No dia 11 de maio, Swan, o cometa, estará 0,57 unidades astronômicas. E no dia seguinte, 0,56. No dia 14, volta para 0,57 e resolve se distanciar da Terra. O periélio do cometa está previsto para o dia 27 de maio, quando o cometa fica mais próximo do Sol. E por enquanto é isso. Assim que eu tiver mais informações sobre o cometa, estarei repassando para você. Prefiro ainda não falar sobre onde ele vai passar do céu e as magnitudes referentes aos dias, pois muita coisa pode mudar. Magnitudes de cometas são imprevisíveis. Podemos apenas ter uma noção da magnitude, mas ela pode variar muito. Você assistiu a mais um vídeo do canal do Héctor. Deixe aquele poderoso like e inscreva-se neste canal para não perder mais vídeos como esse. Fui! Deixe aquele poderoso like e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como esse.